Oi pessoal, então ganhei um presentinho da Roberta de aniversário Da Roberta E do Mário, peraí que tá comendo um Mac aqui agora Caraca, ele veio no churrasco pra comer Mac Tá pegando muita lusa atrás? De boa Cara tua Se não servir É o tamanho pra servir É 2L Se não servir, tô lascada É se dá com a presidinha de dieta Dá com o tamanho Ó, ficou certinho Ficou, ó Obrigado Tchau pessoal